6 horas e 30 minutos nós estamos de volta ao vivo pra falar de coisa boa como eu prometi a nossa vencedora da promoção supermercado ataque já está aqui comigo no estúdio ao vivo pra receber Vem aqui minha flamenguista vem aqui Ana Rita tudo bem meu amor muito obrigada a Cris vem cá Cris a Cris foi quem viu a Ana Rita viu gente quando eu falo que fica aqui do outro lado Cris quando eu falo que você que conhece a nossa pessoa flagrada traz ela aqui ganha ganha mesmo né Cris Olha tem microfone aqui pra ela me conta aí vamos mostrar o vídeo enquanto a gente prepara aqui o vídeo da Ana Rita aí sendo flagrada na rua pela nossa equipe de jornalismo mostra aí Procurando um alvo aí a Flamenguista ali né só de boa a gente não tentou flagrar uma outra pessoa mas era pra ser da Ana Rita Eita essa sexta do ataque olha ó ela nem percebeu nem percebeu que a gente tava filmando ela lá ó aí pronto mirou na Flamenguista Flamengo ganhou mesmo né de 5 a 0 Aí a gente mirou na Flamenguista para ganhar essa super sexta oferecimento supermercado ataque ela tá aqui comigo ao vivo como é que foi isso mulher me conta como é que você ficou sabendo Eu trabalho lá no centro aí os pessoal todo mundo falava olha tu ganhou a sexta básica tu já foi pegar eu disse não Todo mundo te viu todo mundo me viu lá do centro e aí como é que você reagiu aí eu ficava indo pra ele ficou feliz Fiquei feliz aí disse não segunda-feira eu vou lá pegar a coisa boa a Cris foi quem viu Cris conta aí você e muita gente viu aí você correu lá com ela Foi eu vim em casa né aí eu fui falar pra ela como é que foi isso hein Cris aí eu fui andando vendendo verdura e todo mundo falando todo mundo falando que ela tinha ganhado Aí eu aproveitei né aí ligou a neta dela um monte de gente aí na saqueira Aí você falou vou levar ela lá na TV em tempo que é pra ganhar essa sexta também Que bacana hein tá aí gente muito obrigada eu vou dar as sextas aqui ó a produção entrega a produção vai entregar as sextas pra ela né que é muita coisa tá muito pesado muito grande oferecimento supermercado ataque vocês compram no ataque gente O ataque é bom né tem muita promoção e tem prêmios também e tem prêmios também para todo mundo aqui no setora notícia sexta-feira chega aqui pertinho de mim gente fica aqui pertinho de mim Sexta-feira tem mais promoção do supermercado ataque a gente vai mostrar aí quem é a nova vencedora roda a vinheta Olha muita gente retornou do feriadão prolongado nesse domingo lá na barreira que dá acesso aqui a capital a movimentação foi intensa a repórter Patrícia de Paula foi lá acompanhar vamos ver Para muita gente o feriado prolongado terminou nesse domingo e o fluxo maior foi a partir das três horas da tarde principalmente das pessoas que estão voltando aqui pela BR 174 que dá acesso a várias localidades entre elas Balbina e Presidente Figueiredo É mas antes de entrar em Manaus era preciso passar pela fiscalização da rodovia Manoel Urbano os agentes responsáveis pela área pararam os veículos para verificar entre outras coisas se a documentação estava em dia nem a fila de carros tirou a alegria de quem aproveitou para passear Tem que aproveitar já trabalhei bastante já tem que brincar mais um pouco E para quem gosta desses momentos de lazer é melhor se preparar desde já porque o calendário aponta que em 2020 vai ter o dobro de feriados em relação ao de 2019 Oh coisa boa então vamos curtir Olha eu acho bom né o brasileiro é sempre bom feriadinho Hoje ainda é feriado para o funcionário público a estimativa que até o fim de todos os feriados mais de 15 mil pessoas retornem pelas rodovias para Manaus Para quem é funcionário público hoje também é feriado né eu vou agora ao vivo com a Bárbara Mitoso vou voltar com ela para dizer o que que funciona o que que não funciona na nossa cidade nesse feriadão do servidor hein Bárbara conta pra gente Olá novamente Mariana e para você que acompanha 6 horas notícias olha hoje dia do servidor público né eu já deixo aqui meus parabéns a todos os funcionários públicos viu e por conta disso algumas coisas aí vão ter horários diferenciados alguns serviços e atendimentos né Na área de saúde 26 unidades de urgência e emergência vão funcionar normalmente né com 24 horas de plantão na área da segurança pública somente o primeiro sexto o décimo segundo décimo quarto e décimo nono distrito integrado de polícia estão funcionando como centrais de flagrante e também em regime de 24 horas de plantão Agora na parte da educação aí é os as escolas estaduais elas não estão tendo aula hoje ou seja é quem estuda de manhã não está tendo aula à tarde à noite não vão ter aula viu Já que amanhã volta normalmente então aí um recado para os estudantes amanhã tem aula é normalmente viu podem ir para para as escolas e o banco vai funcionar normalmente o comércio também hoje funciona Normalmente viu Mariana volto com você obrigada Bárbara pelas suas informações amanhã não tem desculpa para não ir para a escola hein tem que ir para a escola Olha só um artista amazonense realiza exposição de arte gratuita aqui em Manaus durante todo o mês de novembro o tema Amazônia São 43 obras inéditas que retratam a Amazônia como palco e cenário de elevada relevância para os povos todas feitas pelo artista amazonense Rui Machado As obras retratam costumes objetos traços comportamentais e paisagens da realidade e do imaginário caboclo todas em acrílica sobre telas Eu pinto a Amazônia há quase 40 anos o meu foco sempre foi a fauna a flora os povos da floresta e arte indígena né E eu acho que a gente pode muito bem usar o instrumento de trabalho da gente para demonstrar o amor ou a insatisfação por determinadas situações Esse é o caso que vocês podem ver alguns quadros de denúncia e alguns quadros de somente de arte arte indígena arte em geral Então por isso tem o nome de Amazônia arte e fatos que a arte é uma só é arte e os fatos são várias situações que a gente se depara aqui que acontecem na nossa Amazônia Mirandi professora de história da Amazônia aprovou a novidade Todas as imagens aqui me chamaram a atenção porque eu lecionei muitos anos história do Amazonas Isso aqui caracterizou toda a história do Amazonas Desde quando começou a história né, desde quando deu início a fundação da cidade de Manaus né Tudo aqui está caracterizando realmente o que foi e o que é a cidade de Manaus Ana Camila também aproveitou o passeio Eu achei muito linda essa exposição do Ibeu porque eles têm a garantir que nós possamos ver esse tipo de imagens né Uma galeria muito solidificada com várias pinturas A exposição segue até o dia 26 de novembro na Galeria de Artes na Avenida Joaquinabuco, centro de Manaus De segunda a sexta a exposição fica aberta das três da tarde às oito da noite Aos sábados de nove horas da manhã ao meio dia A entrada é gratuita E pensa que para por aí? Não! As homenagens para a cidade de Manaus ainda não acabaram Um shopping na zona centro-sul realiza um concurso de artes para ajudar instituições carentes aí Olha, o muro é bem bonito, viu? Eu passei por lá e fiquei impressionada Vamos ver São 400 metros quadrados com várias obras de arte ao lado do shopping Mais conhecido como Street Art O projeto de pintura que valoriza a cultura local Além de comemorar o aniversário da cidade Os artistas transformaram em arte elementos da região amazônica Como peixes, aves, monumentos históricos, uma explosão de símbolos manauaras Tudo isso para comemorar os 350 anos de Manaus A gente queria fazer alguma coisa que fosse um verdadeiro presente para a cidade Trazer mais arte, mais beleza, mais cor E tínhamos aqui do nosso lado um muro enorme com quase 400 metros de extensão E vimos aí uma oportunidade de trazer justamente essa beleza Retratar a riqueza de Manaus em termos culturais, artísticos, de arquitetura, de lendas Enfim, tem tudo isso representado nesse painel enorme que a gente tem aqui do nosso lado Toda essa arte não está apenas do lado de fora Na área de eventos do shopping, um local é dedicado à história de cada artista E qual obra realizou? Quem passa por aqui se encanta com cada detalhe Interessante, né? Para falar da nossa cidade de Manaus Eu sou amazonense, sou filho de Maués, mas me considero filho de Manaus Porque Manaus, para mim, é uma cidade maravilhosa É muito importante você incentivar os artistas Porque nós temos muitos artistas, né? Principalmente nas artes visuais Além da homenagem, os artistas estão concorrendo a um prêmio de 10 mil reais E o melhor, o prêmio será destinado a uma instituição carente Para votar, é só acessar o site www.manawarashopping.com.br Escolher a sua obra favorita e pronto Depois, é só esperar o resultado que será divulgado no dia 31 deste mês São 6 horas e 41 minutos Daqui a pouquinho você vai conhecer a história de um guia de atletas cegos Olha que tem feito a diferença na vida dessas pessoas A gente conta essa história já já ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto